Vem aí a poderosa oração da reconstrução, participação especial direto do Congresso Gideões, Pastor Júnior Souza. Eu vim aqui para falar para um grupo de homens e mulheres e jovens que estão na situação destes pescadores. Alguma área da sua vida está frustrada, decepcionada e você pulou fora desse barco. Está na beira da praia, de cabeça baixa, decepcionado com tudo e com todos, lavando a rede dizendo, não quero mais saber de culto, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de ministério, não quero mais saber dessa família. Eu cansei de orar, cansei de pagar o preço. Jesus está aqui nesta noite e manda eu lhe dizer a seguinte coisa, não é hora de desistir. Não é hora de pular fora deste projeto, porque a tua história não acaba desse jeito. Jesus nesta noite está dizendo, pega o remo da fé, pega o remo da coragem e volta a remar, volta a acreditar, volta a sonhar, volta a dar glória a Deus, volta a congregar, volta a frequentar a escola dominical, volta a fazer o que você fazia. Quarta-feira que vem, às nove da manhã, três da tarde e sete e meia da noite, no novo templo da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida Brasil 3897, Centro. Imperdível! 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 Obrigado.